Haha! Olá pra você! Invista com cem reais, sim. Invista com cem reais. Cem reais, cem reais, é muito dinheiro? Cem reais? Eu não sei, depende pro que você quer comprar. Mas antes disso eu vou falar como é que você pode começar a investir cem reais, é, exatamente. Primeiro, 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 poupança. É, eu sempre falo da poupança. O pessoal taca pedra, me critica, falam mal da minha opinião, entendeu? Mas todo mundo começa a investir lá pelos mercados mais arrojados, perdendo dinheiro, e aí depois vão falar lá, mas a poupança não dá rentabilidade. Mentira, dá rentabilidade. Ela pode não ganhar da inflação, mas ela tem uma rentabilidade e por isso ela pode ser considerada, sim, um investimento. E principalmente pra todas as pessoas que podem começar a investir, a poupança, sim, é um local que você pode começar a investir por ela. Ok? Então, sim. E ela não precisa nem de perfil de investidor, pra você ter uma ideia. E outra, pra começar a investir cem reais. Primeiro, antes de pensar em muita rentabilidade, eu já te falei da poupança, já é um lugar, ok? Outra, em conhecimento. Conhecimento é muito importante. Eu vou te falar dois livros que eu gosto muito, que você pode falar, que é o Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia. Quanto que tá esse livro? Esse livro é muito bom. Muito bom. Aí, ó, vamos lá, quanto que ele custa? Hoje, ele está custando 26 reais. Então, primeira coisa é, esse livro, começa a investir cem reais. Desses cem reais, 26 reais, vai ser pra comprar o Homem Mais Rico da Babilônia. É uma recomendação, sim, de investimento. Educação. Educação é um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua vida. Ah, vamos falar, mas Wesley, eu concluí aqui pra saber sobre investimentos. Sim, a ideia é como investir cem reais. Investir em conhecimento é investir em poder, é investir em coisas que vão te dar mais rentabilidade do que o sol, cem reais. Eu vou falar que cem reais investido, não importa. Cem reais se te dá uma rentabilidade de 15% ao ano, e se você deixar só cem reais lá, você pode deixar lá cem anos, que ainda não vai ter uma rentabilidade interessante. Tá bom? Então, comece pela poupança. Investimentos seguros, investimentos que estão de acordo com o seu perfil de investidor. Se você está começando agora como investidor, então busque investimentos seguros, instituições financeiras seguras desse país. Então, tem muitas instituições financeiras importantes, imponentes no Brasil. Algumas cada vez crescem e surgem novas. O próprio Nubank é uma prova de uma instituição financeira nova que já figura entre as maiores instituições financeiras do país. Tem investimento até na caixinha do Nubank, tem um vídeo que eu falo sobre a caixinha do Nubank, que também é uma possibilidade, mas comece pela segurança. E a outra dica aqui é comece investindo em conhecimento, invista em você. Isso é muito importante. Todo mundo fica falando, ah, joga o seu dinheiro, invista em conhecimento, livros são baratos. Apesar de não serem tão legais ler livros, eles vão sim te ajudar muito na sua vida financeira. Aqui no canal tem vários outros vídeos falando especificamente sobre investimentos. Então, se você quer saber mais, primeiro dá um like, aperta o joinha e dá uma beleza pra nós. Clica aqui do lado aqui e se inscreva no nosso canal pra ter conhecimento sobre os diversos vídeos sobre investimentos que nós temos aqui. E vou deixar aqui um link na descrição um link pro nosso material, que é o Aprendendo sobre Investimentos, que é um curso que visa justamente trazer informações sobre o mercado financeiro de uma forma simples, prática e descomplicada. Principalmente trazendo termos ali que são abordados no mercado financeiro. Então, provavelmente o seu corretor, o seu assessor, eles falam isso com você. E esse curso visa justamente te ajudar a entender um pouco mais sobre essas palavras, que sim são difíceis, principalmente pra quem tá começando. E alguns profissionais ainda não perceberam justamente como podem trazer isso de uma maneira mais prática aí pros seus clientes. Então, eu estou ajudando a você e também aos profissionais desse mercado a poderem ter mais argumentos aí pra conversarem e ensinarem sobre investimento, tá bom? Então, eu te espero em você nos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e uma coisa muito em vista é em você. Tanto financeiramente quanto também de educação, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau!